Música Eita, são, olha a hora aí, são 7 horas, 7 horas e 4 minutos Aqui em Petrolândia Você está ligado no programa Acordando com as Notícias O programa é esse apresentado e comentado por este amigo de vocês, Assis Ramalho Música Pois bem, agora a gente vai chamar aqui O meu amigo Rurei Barros para chamar aqui o quadro No programa Acordando com as Notícias Chegou a hora das encredistas Música Pois bem, hoje o bate-papo aqui na web Rádio Petrolândia Que eu costumo dizer, Hélio, que aqui é um bate-papo mesmo Onde todo mundo fica à vontade aí para conversar sobre os determinados assuntos Hoje o assunto aqui é política, né? Eu estou aqui ao lado de Hélio Xavier Hélio, bom dia, obrigado por ter comparecido aqui Bom dia Aceitado aí o nosso pedido Há muito tempo que eu já vim Bom dia A gente vinha já há alguns dias comentando essas possibilidades De a gente bater um papo Com certeza Assim, ao meio de um espaço de programa É bom que às vezes o conhecimento do pessoal seja mais aprofundado, né Francisco? Com certeza Só para a apresentação, Hélio Hélio foi prefeito de Itacaratu, qual foi o ano mesmo, Hélio? De 83 a 88 De 83 a 88 Antes eu fui vice-prefeito de 1976 a 1982 De 70? De 76 a 1982 Em 1976 era aquele período que o vice-prefeito não ganhava dinheiro O vereador também não, ninguém recebia nada Era uma posição voluntária Era um sistema que se trabalhava ou se servia ao público gratuitamente Era uma questão de servir ao município Isso é muito interessante que essa governança saiba, né Hélio? Isso é preciso que o pessoal reconheça E hoje Isso na década de 70 Na década de 70 Isso em 1976 Houve a eleição em outubro De 1976 Em novembro Para o comecinho de dezembro Houve um decreto do presidente Figueiredo Dando ao vereador O direito de receber Doa décima Ou seja Um valor Referente à divisão de 12 meses Que era emitido à Câmara Ao poder legislativo E o vice-prefeito Passou a receber representação O prefeito recebia Representação em subsídio Então o que acontece é que a partir de novembro para o início de dezembro de 1976 Então foi liberado a receber a representação do vice-prefeito E o vereador recebia Passou a receber Já nesse mandato de 76 a 82 Já passou a receber uma bigalinha Uma bigalinha Era um do a décimo Era um valor Referente a 12 meses Do orçamento do município E então chegou a uma conclusão Que hoje nós temos essa conclusão Que o meio político Não em todos os legisladores Não vou dizer Generalizar que seja todos Mas grande parte É um meio de vida Passou a receber o ordenado Passou a ser uma profissão Uma profissão Muita gente usa político como uma profissão Isso mesmo Então não quer deixar Generaliza-se as coisas Às vezes como A gente conhece Deputados federais O pai Deputado federal por um estado O filho deputado federal por outro estado Outro filho às vezes deputado estadual Em outros setores Em outros municípios Então é um meio profissional Basta ver que isso Vinha ocorrendo em toda a cidade Naquele tempo, Ariel Quem entrava na política É porque queria contribuir Com o município de verdade Tinha aquela paixão Aquele amor Agora a gente tem um pouco de dúvida Se a pessoa está tão apaixonada Pelo município É verdade Naquela época A gente via Que tinha também O representante por família Nós tínhamos em regiões de Petrolândia Regiões de Itacaratu Que em cada distrito do município Tinha um representante Na câmara de vereador Tinha, por exemplo Aqui em Petrolândia Nós tínhamos aqui Um município de Petrolândia O Mundo Novo, por exemplo Tinha seu Petro Representava aquela região Vereador da cidade de Petrolândia Representava aquela região Representava a família dele E bem assim Eram outros vereadores Que cada quem representava a sua família Representava seu povo Hoje está diferente Eu vejo em Itacaratu Atualmente O prefeito Lidera A votação Dos candidatos a deputado Federal e o estadual Ele lidera com a possibilidade De fazer uma Uma votação Bastante É o que se espera, né A oposição Não tem liderança com o número de votos Porque se divide E cada um vereador tem um deputado Um vereador tem um deputado federal Ou um estadual Nas eleições atuais Atuais Atualmente Essa eleição de agora Então cada um vereador Tem um deputado federal Tem um deputado estadual Então eles não formam a liderança Em número de votos Eles formam a liderança Para si próprio Não para em número de votos É de lá em Itacaratu Por exemplo O que eu venho observando Na minha cidade É que há Há uma Uma boa possibilidade De O Exito de Maninho Por exemplo Esse lidera Um grupo forte Eu acredito que ele Já tinha segundo lugar Em termos Da votação Do deputado federal Deputado estadual Segundo lugar E o resto vai De terceiro lugar E vai caindo Para 200 Para 100 Votos cada um Por causa dessa divisão Essa divisão Essa divisão É Onde Podia a oposição Ser unido E fazer Uma oposição Com possibilidade De liderança Quer dizer Quando o deputado Recebe numa cidade Uma votação De 200 votos 300 votos 150 votos A maioria deles Não consideram isso Nenhuma possibilidade De liderar Alguns benefícios Para o município Não Eu tive lá Uma minxaria de votos O deputado vai dizer Eu tive uma minxaria de votos Eu não tenho como Como Dispor De um recurso Em benefício do município Porque eu não tive votação Eu tive bem pouquinha Ou seja Se tivesse todo mundo Em prol De mais ou menos Um ou dois candidatos Um ou dois candidatos Ele iria receber 100 mil 2 mil votos Já tem uma responsabilidade Maior Para o município Quando um deputado Recebe Uma votação Que ele sabe Que é dividido De um grupo Para 10 12 candidatos Então ele Não vai ter Nenhuma liderança De poder Ele tem Bem colocado Isso é triste Para o nosso município O prefeito Não Está ele em torno De todos Os seus Representantes Uma parcela De vereadores O funcionalismo E esse grupo Todinho Que acompanha O prefeito Favorece Que tenha Uma votação Expressiva No meio De todos Os eleitores Do eleitorado E a oposição Se divide Estraçalhadamente Fica Com Uma maioriazinha Mais ou menos Que no caso De Itacaratu O Zito Libera O segundo lugar Eu tenho a impressão Que isso É o que vai ocorrer Depois dos candidatos Do prefeito Vai ser o Zito O Zito Aí vem O terceiro No caso Dadao Ex-prefeito Ele Tem um Grupozinho Que Mais de uma Atinge A votação De Zito Aí vem Os outros Vereadores Do município Do segundo distrito Tem vereador E ele está trabalhando Liberadamente Para um candidato Tem mais outros De Itacaratu Também nesse mesmo sentido Então isso Empobrece As lideranças Políticas Nesse tipo Desse racha E termina sendo ruim Para o município Muito para o município É prejudicial Para o município Porque esses deputados Recebem essa votação E totalmente Liberado Para não servir Ok São sete horas e Quinze minutos Chegamos agora A quinze minutos Sete horas e quinze minutos Você está ligado Na web Rádio E o programa Acordando com as notícias Apresentado Diariamente Aqui de segunda a sábado Das seis Seis horas e alguns minutos Até as oito horas e trinta minutos E dentro do programa Você tem as notícias Locais Nacionais Regionais Internacionais Tem notícias do esporte Polícia Política Economia Entrevistas Manchetes dos jornais Enfim As notícias Que serão notícias Durante todo o dia Aqui cediam no programa O nome já discurra Acordando com as notícias Hoje a entrevista O bate-papo aqui É com Hélio Xavier Essa lenda viva Da política de Itacaratu E região Ex-prefeito De Itacaratu Ex-vice-prefeito Enfim Hélio Uma curiosidade Aproveitar aqui Sua estadia Fiz esse programa Como é que nasceu A paixão pela política Conte um pouquinho Da sua história Você tem uma história Linda Bonita Rica Conte um pouquinho Da sua história Nada Eu sou um político Que nasci Sem nunca pensar Que fosse Não tinha Não tinha nenhuma vocação E até hoje Não tenho Eu não tenho Uma paixão política Porque eu vejo Essas coisas E quando chegou A ser prefeito Me tristece Quando eu cheguei Eu fui vice-prefeito Me chamava Para ser prefeito Não queriam O convite Que eu recebi Das lideranças Mais velhas De Itacaratu Se dizia o seguinte Nós queremos você Para ser o candidato A prefeito Você tem Um conhecimento Grande dentro do município Do seu Meio de comércio Atingia todos Os ramais Do município Que era A compra De algodão De todo tipo De cereais Da época E a comercialização De venda Também Então esse conhecimento Fortalecia O contato Meu com o povo E aí O prefeito Da época atual Tiburço Álvaro Brandão Já falecido E outras lideranças De Itacaratu Com o senhor Zé Benzota Aquele pessoal Que acompanhava A política Ficavam dizendo O candidato Tem que ser Ele Porque ele tem Esse conhecimento Tem esse carisma Tem isso e aquilo E muita vontade De trabalhar Mas não tinha O pensamento De ser nada Na política O pensamento Era ser Comerciante Comerciante Não tinha Outra vocação Então o que acontece Eu porque Pressionado A esse convite Eles chegaram A dizer Mas se por acaso Você For chamado Para ser o vice Você aceita Eu aí Bem lento Pensei E respondi E aceitava Para ajudar O meio político Ajudar Que na época Era Arena 1 E Arena 2 Só existiam Dois partidos Então nessa razão De dois partidos E o fortalecimento Do nosso grupo Que era Arena 2 Eu aceitei A ser o vice E aí Em seguida Vem um decreto Que decretou De quatro Para seis anos De mandato Já começou Por aí Eu fui candidato Sabendo que Não ia ganhar Um recurso De nada Eu não tinha Tinha certeza Disso Nós tínhamos Dificuldade De encontrar O grupo De vereadores Que tacaratou Pelo seu Índice de votação O índice eleitoral Dava direito A apenas Sete vereadores O que é que acontece Arena 1 E Arena 2 Por decreto Do presidente Da república Que na época Era o governo militar E o que é que eles Criaram Então era uma forma De que Se um Não tivesse Os sete vereadores Só tivesse seis O outro Botava oito Então a gente Para conseguir Os sete candidatos A vereador Eu tive que botar Um cunhado Meu Botei Laranja Porque ele Não estava certo Para ser candidato Mas eu precisava De completar Os sete candidatos Se não O meu adversário Zé Serafim Na época Botaria oito Se eu botasse seis Botaria oito Porque só tinha direito A quatorze candidatos O seu lado Era a situação Ou a oposição Era a oposição Arena 2 Era a oposição Era Então o que é que acontece Nós Botamos Os candidatos Cada um Botou sete candidatos Ganhamos a eleição Eu candidato A vice E fizemos A maioria O prefeito foi O prefeito foi Dioclésio Joaquim de Araújo Joaquim de Araújo E você vice Eu fui o vice Então trabalhamos O tempo todo E quando Em 1981 A 1982 O próprio prefeito Que eu era o vice dele Ele nunca me tratou Nenhum interesse De que eu fosse O candidato a prefeito Nunca me procurou Nunca disse assim Você quer ser o candidato Ele não procurou Quando não ganhava o dinheiro Eles souberam Me seduzir Para essa prefeição Meio que eu não tinha Nenhuma experiência Eu tinha 28 anos de idade Na época Quando fui candidato Então Não tinha nenhuma experiência E enfrentei A conversa com o pessoal O bate-papo Com o povo E assim Fizemos a eleição Em paz E corretamente Então o que acontece Fizemos a maioria Da Câmara Aí Nós assumimos O mandato Em 1977 Já todo mundo Já botando Dinheirinho no bolso Todo mês Aí começou os interesses Já tinham dinheirinho Todo candidato E tinha deles Que diziam Olha Você é o candidato A vereador Você foi eleito Mas no próximo mandato Sou eu Que sou o irmão mais velho Acontecia essas lendas De conversa Porque O interesse Brotou Mediante O recebimento De pagamento Ocorreu Que quando foi Em 1982 Aí Veio o chamamento Para a campanha Escolha de candidato O prefeito Dioclesto Não me convidou Para nada Eu não participava De tal coisa E eu também Não tinha nenhum Interesse disso Eu tinha Na época Eu tinha dois caminhões Eu comprava madeira No Pará Transportava aqui Para Tacaratu Petrolândia Delmiro Eu tinha Essas três fregueses Que me compravam Muito aqui Em Petrolândia A velha Petrolândia Comprava bastante Eu tinha meu depósito Em Tacaratu Que vendia bem E em Delmiro Governo Fornecia para um tio meu D. Xavier Então Aí não tinha Eu não tinha tempo suficiente Para estar Cuidando de política E um certo dia Ele chegou E me chamou Lá em casa Foi lá em casa O prefeito O prefeito Deocles Chegou e disse a mim Ele disse Hélio Você que é o vice Você Eu quero que você Escolha o candidato Para vice Não me convidou a nada Pediu um favor Para me indicasse Outro vice Outro vice Quer dizer Era um tipo de coisa Que se Eu na época Nem percebi Mas é que hoje Analisando É que vê que é um tipo De sabedoria Que a política traz Isso aconteceu comigo Então Não é nada de mentira De acho que não Ou acho que sim É a verdade O interesse próprio Predomina nisso aí Então O que aconteceu Eu disse Não Eu não vou escolher Ninguém De ao verso Vocês reúnam aí O pessoal E vocês é quem escolhe Não deve ser Eu não tenho Nenhum poder Para isso Mas ele sabia Que eu tinha Amigos Aproximado Mais a mim No meio político E citou O nome de um deles Se Amadeu Amadeu Juvim de Araújo Ele aceitar Ser o candidato A vice De Brandão Você apoia Então eu senti Que era ele Querendo meu apoio Senti E percebi Que isso é verdade Então Eu disse a ele Digo Apoia Perfeitamente É um grande amigo meu Uma pessoa de confiança É uma boa pessoa Uma boa pedida E aí Do dia seguinte em diante Já saiu o boato O candidato a vice O candidato a prefeito É Brandão O candidato a vice É Amadeu Tem o apoio De Alex Xavier E essa coisa Isso foi indo E Um certo período Já faltando Poucos dias Para resistir A candidatura Por um incidente Triste Lá em Caraibeiras Lá no segundo distrito E lá chegaram A trocar em tiro Amadeu E dois filhos Do Zé do Manézinho Um deles Era filhado De Brandão E amigos meus Todos os amigos meus Do Zé do Manézinho Eu tinha o Zé do Manézinho Com um tio meu E ele foi casado Com uma pessoa minha Uma tia minha Então a gente tinha Essa consideração Tinha e temos A família E vou ver se tirou Dei para lá Cada um levou um tiro E terminou Amadeu morrendo Os outros ficaram Bom E aí E iria ser candidato A prefeito A vice-prefeito A vice-morreu Morreu Então o candidato A prefeito De Buço Alta Brandão Não aceitou Mais a candidatura A prefeito Porque O incidente Aconteceu Com um Afilhado dele Filho De um grande amigo De ele Que era José Souza Carvalho José do Manézinho E ele Por conta disso Não quis mais ser Candidato a prefeito Aí o prefeito Diocleto Sabia da minha capacidade Conhecia Como era o meu Meio de vida E como convivia Com o povo Então aí Pressionou o pessoal Não O candidato tem que ser ele Tem que modificar tudo Tem que O candidato tem que ser ele E sei que fizeram Uma reunião Lá na Câmara De vereadores Em Itacaratu Me chamaram Para essa reunião Para escolha de candidato Quando eu cheguei lá Abordaram o meu nome E não surgiu Outro nome O que surgiu lá Foi um carnaval Assim Inesperado Por bater o palo Me fizeram aquela festa Aquela coisa Automaticamente O senhor já era candidato Já era candidato Então foi assim A minha candidatura Hoje a gente vê Debates Puxa Puxa Negociada De todo tipo de coisa Para ser candidato E aí foi justamente Quando eu terminei meu mandato Eu não aceitei mais Ser candidato A nada Sou apenas um colaborador Eu tenho muito prazer Da minha passagem No meio político Porque realizei sonhos Meu e realizei obras Em Itacaratu E quais obras Que o senhor já leva Assim a Que eu fiz Ah eu tinha participação Muitas Essa estrada Por exemplo Do portão da barreira Para sair em Itacaratu Eu tinha Posso dizer que tinha Prestige com o governador Roberto Magalhães Solicitei a ele E ele Disse vamos fazer Vamos fazer Pelo menos A gente faz A terraplanagem Até o segundo distrito Que era Caraibeiras O recurso era tão pouco Que Não deu pra fazer A ponte Em Caraibeiras No riacho ali Chegando em Caraibeiras Foi feito pra passar E molhada Porque o recurso Não dava Eu conveniei Com o estado O recurso federal Que era O recurso De Estradas e rodagem De uma participação Que a prefeitura tem Então Conveniei Com O DR O governo Entrou com Uma parte De engenharia Que foi a Coajuda Que fez Fizemos essa O governador Roberto Magalhães Inauguramos Inauguramos A água de Caraibeiras A primeira água Que era puxada Do rio Moncható Inauguramos Em Caraibeiras Então As estruturas De Caraibeiras Que hoje é água Do rio São Francisco As estruturas Todinhas Foram inauguradas Por mim Iniciadas No período Do governo De Bioclésio Mas No final Do governo De Bioclésio Foi iniciada Essas obras E eu Inauguramos A água de Caraibeiras A água de Caraibeiras O prédio da prefeitura De Tacaradu Foi realização Minha Encontrei lá Quando eu assumi Tinha uma casa De residência Um banheirinho Lá nos fundos Do mundo Uma casa Modificada Para funcionamento Da prefeitura E ali Eu Tomei A coragem De Dar uma Derrubada Nela E construir O prédio Que estava Feito De Tacaradu Construção Minha E O matadouro Público De Tacaradu O matadouro Público Para mim Foi uma Uma vitória Eu Teve Feito Aquele prédio Lá Todinho Um engenheiro Um engenheiro Formado Para essa finalidade Ele fez O de Caruaru Fez o de Belém De São Francisco E ele Era um engenheiro Prato Para esse tipo De construção E Infelizmente Hoje Não está mais funcionando O matadouro O Público De Tacaradu Não está funcionando Funciona tudo Aqui em Petrolândia O lugar do município De Tacaradu É abatido No matadouro Mas por que Não houve Nenhum Eu terminei Meu mandato Inauguramos O prédio No final Do meu mandato Deixei funcionando Tudo normal Tudo direitinho O final do mandato Foi Em 88 E então Inauguramos o prédio Deixei todo pronto E inaugurei Com o meu sucessor Até No dia que dei posse A ele Inauguramos O que é que é que acontece? O que é que é que acontece? Quando eles assumiram Ficou funcionando Ficou funcionando Eu recebi Um elogio Da vigilância sanitária Eu tenho Até Uma documentação Que eles me deram Um certificado Da obra bem realizada Que tem Que foi feita Tem uma barragem lateral O prédio Tudo funcionando Tudo funcionando Tudo funcionando Passaram Até hoje Se foi feito Tem os currais Lamentável Uma obra daquela Não ter sido Dado continuação A conservação Não precisava mais Que a conservação Uma reforma aqui De canalização Em tubos De 40 centímetros De cimento Tem dois mil E muitos metros Debaixo do chão Debaixo daqueles calçamentos As casas Que tinham Banheiros Hoje é tudo canalizado No sistema Já para facilitar Uma futura E esse sistema Nunca deu problema? Nunca deu problema Ao entrar Daqui de Petrolândia Lá nunca entupiu Nenhum Logo o Itacaratu Tem aquelas ruas Mais laderosas Etc Então tem correnteza Então essas correntezas Facilitam com que Saem as águas Todas descendo Para aqueles brejos Para com que Futuramente Ficar mais prático Hoje Se por acaso Forem feito Um tanto sistema De tratamento Em Itacaratu Se for construído Um negócio desse Não mexe nada Nas estruturas Das ruas Pouca coisa Precisa ser alterada Agora aí o Carlos Pelo que eu percebo Me parece que Seu governo Tinha uma boa parceria Com o governo De Pernambuco É por aí É mais ou menos isso Eu tive muita sorte De ter tido Na época O governador Roberto Magalhães Eu digo Foi o único prefeito Que trouxe o governador Quatro vezes Atacaratu Fui eu Quatro vezes Durante o meu mandato Todas as vezes Era difícil Três vezes Da vinda dele Foi para inaugurar Obras Nossa Entendeu Então em Caraibeiras No segundo distrito Eu fiz na margem Do Moxató Doze quilômetros De eletricação rural Em alta tensão E baixa tensão Isso Arranjei com o governador Roberto Magalhães E ele encaminhou A Secretaria de Agricultura Na época O Moxató Era terenizado E eu achei Que valia a pena Criar sistemas De irrigação Na margem Do Moxató Dentro do município Atacaratu No segundo distrito E então Ele me concedeu Na época Quem mandava Na CELF Era o governo Do estado Consegui De imediato Doze quilômetros De eletricação Na margem Do Moxató Consegui Quatorze sistemas De irrigação Motores Bomba As bombas E a encanação Para quatro sistemas De irrigação Foi distribuído Em Atacaratu Eu e o governador Eu tenho fotos Aí Inclusive Com a participação Do nosso Inesquecível Simões Participou Junto comigo Lá Num palanque Que fizemos lá E outros prefeitos Da região Com a presença Do deputado Federal Zé Jorge Na época O deputado estadual Que era secretário De administração Horácio Ferraz Todos esses Foram colaboradores De meus trabalhos Eu não Tinha tempo De De estar Enxugando o gelo Não Era trabalhando Mesmo Eu ia para o campo De trabalho Não era para ficar Brincando Nem passeando No capital Não Nem trancado Nem trancado Eu conversava com o povo No meio da rua Terminava o expediente Na prefeitura Às vezes eu ainda ficava Na prefeitura Por falta de tempo Não podia sair Tinha que ficar Assinando documentos Preparando documentação Preparando prestações de conta Quando eu saia Os funcionários Que tinham ali por perto Desciam para a rua Vamos tomar cachaça Para a gente conversar O resto do tempo Estavam os assuntos Em dias E ali o funcionário Os funcionários Nossos Eles sabiam O meu dia a dia Eu Se eu tinha uma viagem Marcada para Recife Que naquela época Eu toda semana Tinha aqui em Recife Nós não tínhamos Naquela época O sistema Que temos hoje Não tinha a internet Não tinha Hoje não É tudo aí Formalizado E na época Não tinha Você tinha que levar Uma prestação de conta Às vezes Uma insignificante Prestação de conta Você tinha que levar Direto No tribunal de contas Tinha que levar Direto Na secretaria De onde vinha Destinado qualquer recurso Porque se eu não Prestasse conta Daquele recurso A tempo Eu estaria impedido De receber qualquer recurso Então eu tinha que cuidar A tempo Toda semana Tinha que dar uma viagem Tinha semana Que dava duas viagens Durante o meu mandato Eu faço um cálculo Que eu tive mais De 400 viagens Em Recife De Itacaratua Interessante o seguinte É que hoje Com toda essa Modernidade Elis falou aí Ainda tem gestores Que deixam O município Deixam de receber recurso Porque Não cumpre Com as obrigações Mas tem a facilidade Pode fazer tudo Hoje pela internet Exatamente Aí eu não sei Eu não tenho conhecimento Não posso dizer Mas Qualquer uma prefeitura Que hoje ela esteja Que não esteja em dias Com recolhimento do INSS Ela fica em nada Para receber qualquer recurso federal Se ela não vem cumprindo Pagando Recolhendo O INSS Dos funcionários Se ela atrasar Três, quatro meses Se sai um recurso Para aquele município Tem que estar Com a certidão Do INSS Dizendo que está em dias O normal Pelo menos normal Normal é que Esteja com dois meses atrasado Aí está normal Mas se estiver com mais de três meses Aí já está normal Já complica Já complica Então Todas essas condições Era Isso era o que ocorria A gente fazia As festas do ano Tacaratu Por exemplo As festas de Petrolândia Em Petrolândia Eu tinha uma barraca Todos os anos Uma barraca permanente Ligada à de Petrolândia Tacaratu e Petrolândia No meio da praça Petrolândia é velha Petrolândia é velha No meio da praça Tinha a barraca Da prefeitura de Petrolândia Em seguida Pegada de frente Tinha a barraca de Tacaratu A gente fazia a festa conjunta Trazia uns sanfoneiros Que eu tinha lá E nós tocavamos o bar Que dançavam até amanhecer o dia Naquele tempo O pessoal se conformava Com o sanfoneiro Hoje não tiveram Uma grande banda Hoje se gasta Uma fortuna Que eu acho isso também Até injusto Porque a própria justiça Ela tem mostrado Se presente Em muitos municípios Prefeito com dois meses Sem pagar os funcionários Faz uma festa Faz uma festa Onde o prefeito diz Ou paga os funcionários Ou a festa não é feita Em Naja Por exemplo Agora no dia desse Eu vi isso No ano passado No ano passado Ia haver uma festa Ia ser uma contratação De cantores famosos Banda caríssima De preços lá em cima E o prefeito E o prefeito Não estava em dias Com os funcionários O Ministério Público Está em cima Está em cima Essa semana Teve uma cidade Aqui de Pernambuco Que eu até vou ter Perguntado no blog Mas vou estar esquecido A mesma coisa também O Ministério Público Está em cima Desse cuidado Porque é imoral Como é que a prefeitura Às vezes diz Ah não posso fazer isso aqui Porque não tem o recurso Não tem o recurso para isso Mas tem o recurso para Gasta 500, 800 mil Diante da União Uma festa Numa noite Dá 200 mil É um cantor Que chega aí E canta duas horas Vai embora E 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 deixa o município Defasado Porque eu acho Que devia ter No meu pensamento Eu sou contra Essas coisas Eu não tenho Nenhuma Eu acho que isso É uma fantasia Prejudicial Porque empobrece O município Com a desfalto Desse dinheiro Que é pago A esses atores Que vêm De lá do sul Esses artistas Vêm lá do sul O dinheiro Eles tocam À noite O dinheiro Que doido Que coisa nenhuma Que doido Com as olhinhas ali Olhando para o relógio Para cascar fora Para cascar fora É que é o dinheiro E quando sai do palanque O dinheiro já está Na conta deles Em São Paulo No Rio Grande do Rio de Janeiro Eles já exigem A metade É O depósito A metade E depois Isso mesmo Enquanto isso Muitas prefeitas O salário É atrasado Salário mínimo Para quem trabalha São coisas Que é um perigo Eu vejo Nessas previsões De candidatos A presidente Da época Que eu vejo Falarem nesse Nesse candidato Sempre Todo dia se comenta Nesse que está Hospitalizado Essa votação Que dá esse percentual Para ele Em primeiro lugar Isso não é um Eu não acredito Que seja voto De conhecimentos Perfeitos De merecimentos De alguma coisa Essa votação Isso é mais protesto É mais pessoas O povo está revoltado O povo revoltado Revoltado Chateado Com essas coisas Porque você vê Um cara Que às vezes Escandaliza Roubos e mais roubos Está lá Engravatado Dentro de casa Deles Preso Prisão domiciliar E os copos Cheio de dinheiro Por aí afora A gente sabe disso Então o povo Fica revoltado Por que uns Tanto e outros Nada Vamos botar Um caba desse Com o rei na mão Com o rei na mão Com o rei na mão E chicotear Todo vagabundo Que estiver por aí Isso e aquilo E assim vai Eu vou votar É nele Porque com ele Nós consertamos Quer dizer É aqueles Aqueles pensamentos De tempos Atrás Que Onde se dizia Que Lampião dizia Tem que piorar Para depois melhorar Então É esse tipo de coisa Que o cara Tem que ser Duro Brusco E Talvez perverso Para ver se conserta É o pensamento De muitos Que dizem assim Não vou votar nele Votar Porque vai consertar Só conserta Se for assim É revolta É o voto Revoltante 7 horas e 42 minutos Hélio A gente cumprimenta Aqui esse bate-papo Na atualidade Hélio apoia Candidato Por exemplo As eleições agora 2018 Você Tem apoio Tem Contato com candidatos Senão Senão Eu sou uma pessoa Que sou muito esclarecido No meu voto Eu vou votar Numa pessoa Meu parente O pai dele Um grande amigo meu E Rudigo Novaes Eu vou votar em Rudigo Novaes Para federal Eu não sei nem quem Vou votar Vou votar Ele está no time dos indicios Ele está no time dos indicios Lá para o final Eu vejo mais ou menos Quem eu devo votar Provavelmente eu voto até Um candidato De um amigo meu Que ele me abordou Nesse assunto E eu vou votar Talvez nesse candidato Para federal Que é de um amigo nosso Aqui de Petroleta Então Para senador Eu vou votar em Jarbas Jarbas também É Um grande amigo meu Jarbas É amigo de bate-papo De tomar cachaça De tudo Em Jarbas eu fui Eu fui o frequentador Na prefeitura Como prefeito de Recife E Precisei dele Diversas vezes Em Recife Funcionário Da prefeitura de Recife Eu consegui Trazer à disposição Da prefeitura de Itacaratu Pessoa de Itacaratu E eu conseguia trazer Pedi e solicitei E ele me concedeu E eu Todo mês Eu mandava a frequência Do funcionário Deu a consideração De Então Eu voto nele E é um homem direito É um homem limpo É um homem que não está Nas páginas da justiça Muitos anos de política Muitos anos de política Muitos respeito na política É um batalhador Para o Pernambuco E esse eu voto nele De todo coração Decidido Rodrigo Novaes Estadual Java senador Java senador E governador Para governador Eu não sei como é que vou fazer Está no time dos indecisos Eu sou no time dos indecisos Porque Em dizer que o O candidato O governador Eu não vou culpar E nem vou botar defeito nele Mas Eu considero O Armando Monteiro Um cara Muito Correto Muito seguro Ele não ser Um governador Sei lá Pode até não ser um governador De fazer Grandes histórias Mas Pelo menos Eu tenho Plena certeza Que Armando Monteiro Ele Sendo governador Ele não bota o Estado Em maus caminhos É então Pelo que o senhor falou aí Está mais propenso Para votar em Armando É mais ou menos assim É por aí É No caso Você ficou aí No Rodrigo Novaes Filho de um amigo seu Na época também Você tinha essa parceria Com o Vital Novaes É Porque Vital Era o segundo Eu acompanhava Não, não, não Era o contrário Lá em Itacaratu Eu acompanhava Sempre acompanhamos Ferraz Ferraz E Horácio Ferraz Foi o candidato Que eu votei nele Nós trabalhamos para ele Foi o líder Da votação Em Itacaratu Para o Estado E depois Já no final Do meu mandato Em 86 Ele saiu Candidato Para deputado federal Então continuou sendo O candidato nosso Em Itacaratu Nós negociamos assim Veja que negociada era Como é as coisas Certas Nas horas incertas Horácio Ferraz Era o deputado estadual Partiu para federal E eu mandei que ele Negociasse com um Deputado estadual Em troca Da liderança dele Em Itacaratu E ele Assim fez Nós votamos Em 86 Em Manoel Ramos Ele trocou Com Manoel Ramos Manoel Ramos Apoiava Horácio Lá na cidade dele Lá no Agrécio E nós votamos Em Manoel Ramos Sem custo nenhum Hoje Se negocia Não tem que dar Tanto Fulano recebeu Tanto Isso é conversa Pacou e dormiu Naquele tempo Não tinha esse tipo De coisa O deputado chegava E dizia Vamos ver as despesas Que vai ter por aí Quanto é mais ou menos A despesa Do eleitorado daqui Eles tinham até Uma base Porque se o município Tinha 5 mil eleitor Ou se votou 5 mil eleitor Na eleição anterior Ali acrescentava 5% 5 mil e 500 Esse negócio De tanto Paralhador Não 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 A despesa Da campanha Ali cada que Acrescentava a sua Despesazinha Passava 10 Não tinha problema Hoje Está bem diferente Está bem diferente Hoje ele acaba Diz Fulano dá 10 Mas se fulano Me der 15 Eu estou com ele Esse tipo de coisa Está pensando no município Ou uma pessoa assim Não Uma pessoa assim Está pensando nele Não no município Essa que é a verdade É por isso Que os municípios Estão andando Rasteiro Porque não sobra nada Não sobra nada O senhor é um pouco Decepcionado Para a política De hoje Eu Mas tantas coisas A gente se decepciona Porque É triste Você votar Num candidato Porque você sabe Que o passado dele Está Em letígio Está às vezes Em situação Complicada Quer dizer O cara se votar Num deputado Sabendo que A história dele Está sendo linda E corrigida E observada Pela justiça federal É triste A situação dessa São sete horas Sete horas e quarenta e sete minutos Para concluir Então eu Me sinto triste É ver esse tipo de coisa A gente Votar em quem A pessoa Já faz Eu Tenho uma impressão Diferente Então o pequeno O miudinho Diz assim O eleitorzinho Pequeno Que é o eleitor Pobre O eleitor Que vem da roça Que vem deus O miude Que vem votar Por uma questão De ser patriota Então ele vem E diz Rapaz É danado O negócio Deus A gente votar Num cara Que Até esse povo Dá fé Outros dizem Não Não tem nada A ver com isso Tem muitos também Tem eleitor Que é Bandoleiro mesmo Ele chega e diz Eu tenho nada A ver com isso Eu voto em Lula Porque ele está preso Mas é defendendo a gente Então Tem esse tipo De natureza É uma questão De gosto São 7 horas e 48 minutos Hélio Só para a gente finalizar aqui Esse Gostoso bate-papo Na sua experiência Já que o senhor já falou aí Que está por fora da política De apoio Mas como um tacaratuense Como um ex-gestor E como é que Hélio vê As eleições em 2020 No caso Gerson já não pode mais A gente está vendo lá Apoiando Lá a gente tem conhecimento E eu pelo menos Observo bastante E já posso até dizer De antemão De primeira vez Eu já posso dizer Que na minha opinião O candidato à prefeita Deve sair de Itacaratu Deve ser da cidade de Itacaratu O candidato de Gerson? Sim O candidato de Gerson Deve sair de Itacaratu É uma opinião do povo É um querer do povo Quando o senhor está dizendo De Itacaratu Porque tem aquela Itacaratu De Caraibeiras É Isso também De Caraibeiras Vamos dizer O candidato O prefeito é de Caraibeiras Nesse mandato O próximo mandato O candidato já sai de Itacaratu Isso vem ocorrendo Há muito tempo Tem isso também Tem isso Porque a rivalidade lá Existe demais Aí no caso do Gerson Doi mandatos De Caraibeiras É Aí na sua experiência Deve ser Itacaratu O povo vai exigir De ser Itacaratu Vai exigir de ser Itacaratu É um pensamento Do próprio eleitorado De Itacaratu Como eleitor Quais os favoritos hoje? É na minha opinião Eu acho que o candidato Deve ser o Oscar É o vice dele É o vice É de Itacaratu É de Itacaratu Hoje o Oscar O candidato É o mais forte É o mais Isso É o povo Que estão Todo mundo dizendo Deles que não votaram Nem nele Mas Nele mais gesto Agora Tem Zito Também se destaca Dizendo que é candidato Isso é que é o erro É a falta de união Das pessoas Zito é oposição É oposição Mas aí Tudo pode acontecer Mas aí Mas aí acontece o seguinte Você vê que a situação Fica Itacaratu Surgir três candidatos Pode surgir Porque Zito diz Eu não abro da candidatura Como que aconteceu em 2016 Essa eleição anterior Essa eleição anterior Que não havia necessidade De Alvando, Zito e Gers Três candidatos Pode sair três de novo Pode sair três de novo É Eu Recentemente eu tive com Zito Zito disse Não pode anunciar lá Que eu sou candidato Ele diz a mim E diz a todo mundo Que não abre não Agora Ele tem Um pretexto Forte Que é o deputado federal Dele Zeca Zeca Ele Zeca Cavalcante Ele ficou Assim Bastante Decepcionado Com Com Gers Houve um Ele era Uma pessoa Muito chegada A Gers Gers Tinha muita Aproximação Zeca Cavalcante Então na eleição De De 2010 Na eleição de 2010 Na eleição de 2010 Gers Foi candidato A primeira vez E Eu sei que Ele tinha Um compromisso Assim Porque ele recebeu Uma ajuda 2012 2012 Foi em 2012 São tantas eleições É Exatamente 2012 Então em 2012 Ele tinha Um certo compromisso Com Gers E Gers Com ele Ele ajudou A Gers Financeiramente Para a campanha De Gers E tudo E Gers Estava certo De acompanhar ele Aí ocorreu Que quando Chegou perto Da eleição Aí Eu sei que Vem a eleição Houve ajuda E quando foi A eleição Para Governador Eduardo Campos Chamou ele E disse a ele Que Zeca Era a opulsão Do governo Zeca estava Ao lado De Armando Bandeiro Então ele tinha Que deixar As gestas De um lado Ele disse Mas eu tenho Um compromisso Com ele Ele me ajudou Me deu Me favoreceu Um dinheiro Para gastar Na campanha Essa coisa Toda Foi muito Correto Em dizer Ele disse Não Não tem problema Não Vamos arranjar Um deputado E o deputado Cobre O que ele Ajudou Eduardo Eduardo Campos Aí Foi quando Apresentaram Esse Augusto Cotinho O Augusto Cotinho Financeiramente Bem de vida Aí foi Entrar Zeca Acertou Com o Zeca E Zeca Ficou com Muita queixa De gesto Escanteou Zeca Escanteou Zeca Aí o que Ele fez Ele segurou Zito Diz Zito Você vai Ser oposição A gesto Zito Agora por dentro Tem a posição De todo o tempo Quem mantém Zito Na forma É Zeca Agora o Zeca Está com mais gosto Ainda Está com mais sabor O assunto Dele Então A gente sabe Das coisas Assim O Zeca É um cara Vingativo Em certas coisas Mas na ordem De inquinimento Ele tem razão Então O Zeca É oposição Por essa razão O Zeca É um rapaz Bom Direito Ativo Ex-vereador Ex-vereador Com os mandatos Foi Ele sempre Libera um candidato Ele não é Vereador Porque Ele foi Candidato Para prefeito Mas tem Um cunhado Dele Que é Vereador De É É Cunhado De Tá bom Hélio Quero agradecer Aqui sua participação Fica à vontade Aí se Voltou A sua disposição E sobre Nossa terra A gente A gente Palestreia Até a hora Que for possível Tá bom Legal Tá certo Amigo É Tá aí 7 horas 55 minutos Então Foi O fuxiqueirinho Aqui Tocou aqui Agora O celular Do Hélio Então valeu Hélio Então Em oportunidade A gente volta A sua disposição A atualizar Foi muito interessante Esse bate-papo Aí Com a sua disposição E Para qualquer conhecimento Com as suas ordens Tá bom Eu que agradeço E Takaratu Tá em boas mãos Na hora que for transmitir As notícias De lá Por você Com certeza Muito obrigado Muito obrigado mesmo Tá bom Até Aguarda um pouquinho Lembrando que Essa entrevista Ela Tá aqui ao vivo Na web Rádio Tricolândia Do programa Acordando com as notícias Mas vai estar disponível Em breve No blog De Assis Ramalho Inclusive Por meio De gravação De vídeo Tá bom Então Assim a gente Encerra O bate-papo Aqui A entrevista Com Hélio Xavier Essa lenda viva Da política De Takaratu Chama-me Pra tirar um retrato Aqui